Há seis anos eu venho criando conteúdos aqui na internet e este ano eu decidi transformar todas as coisas que eu faço por aqui em conteúdos relacionados a protagonismo aquele ano, onde temos romance entre dois homens. Porém hoje eu venho dar um passo a mais aqui no canal e trazer algo exclusivo para você que quer ficar um pouquinho mais perto de mim e ainda me ajudar a produzir mais conteúdos aqui pra vocês. Sejam bem-vindos ao BLZero Premium, o clube de membros aqui do canal. Você que curte o meu conteúdo agora tem a chance de ser um membro aqui do canal e por apenas R$7,99 me ajudar a produzir mais conteúdos aqui na internet e ainda receber vários conteúdos exclusivos aí no celular. Pagando R$7,99 mensais vocês têm direito a selos de fidelidade ao lado do seu nome assim quando você comentar em algum vídeo, em alguma live, eu vou saber que você é membro aqui do canal e os selos, eles mudam a cada evolução que você vai aí atualizando o seu padrão de membros aqui do canal. Se você é membro há um mês, você recebe um selinho aí ao lado do seu nome. Passou pra ser dois meses, você recebe outro selinho. Seis meses tem outro selinho e são selos super personalizados. Tem selos de Gay Panic, selos de Heartstopper, selos de Young Royals e eu tô preparando vários outros que vão entrar aí futuramente. E é óbvio que os emojis hoje em dia são o maior padrão aí de conversas nas redes sociais e a gente vai ter emojis personalizados aqui no canal. Eu preparei quatro pra vocês que estão aparecendo aí na tela mas conforme for avançando aí, for entrando mais membros aqui no canal o YouTube libera, desbloqueia mais emojis pra eu colocar aqui pra vocês. E aí vocês vão poder comunicar apenas com a linguagem aqui do canal com esses emojis maravilhosos aí, feito pelo meu amigo aí que eu amo bastante. E além disso, você recebe fotos e atualizações de status onde vocês vão receber várias fotos de bastidores várias fotos de coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia. Você vai ter o seu nome nos créditos dos vídeos você vai ser um patrocinador aqui do canal e o seu nome vai aparecer em todo o vídeo. Lá nos créditos vai ter seu nome lá. Como se fosse aí ó, num filme, numa série seu nome vai aparecer lá, o membro do canal. Quando tiver alguma live aqui no canal e o chat for apenas para membros você vai poder comentar na live. Você terá prioridade aqui nos comentários eu vou estar sempre respondendo os seus comentários aqui nos meus vídeos. Então assim, gente, você que gosta de comentar bastante eu sempre vou estar respondendo o seu comentário. E o último benefício que eu vou disponibilizar pra vocês é que todo mês eu vou fazer um vídeo onde vocês, os membros, vão escolher qual série, qual filme eu vou assistir e vou comentar aqui no canal. Independente da série, se eu não gostar, se eu gostar eu vou assistir e eu vou comentar aqui pra vocês. Todo mês vai ter um vídeo exclusivo com a votação dos membros. A série que eles escolher eu vou assistir e vou fazer vídeo pra vocês. E sem contar que vocês terão a oportunidade de receber vídeos antecipados. Antes de eu postar um vídeo aqui no canal e esse vídeo for muito esperado eu sempre vou postar antes para os membros. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo agora no momento que eu tô lançando você que quer ver o meu vídeo falando sobre Sherry Magic ele já está disponível para os membros. e em breve eu vou lançar aqui para todo mundo no canal. Mas se você quiser assistir com antecedência é só assinar os membros aqui do canal que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Enfim, gente, essa é uma forma de eu monetizar o meu conteúdo aqui na internet de vocês me ajudarem a eu estar produzindo mais conteúdos aqui pra vocês e ainda de eu me aproximar mais de vocês ficar mais próximo de vocês e disponibilizar conteúdos exclusivos aí pra vocês acompanharem aqui o canal e ficar mais pertinho de mim. É óbvio que os vídeos gratuitos recorrentes aqui do canal vão continuar então se você não tem condições de assinar o clube de membros aqui do canal fique tranquilo porque vai ter conteúdos aqui pra vocês normalmente. O conteúdo do clube de membros é um conteúdo extra pra quem puder aí me ajudar e quiser ajudar na criação de conteúdos aqui do canal. Vai ter benefícios exclusivos pra eles só que são benefícios extras os benefícios gratuitos continuam disponíveis aqui pra vocês. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade e que vocês possam agarrar aí na minha mão e vir junto comigo nessa e me ajudarem a eu continuar produzindo vários e vários vídeos aqui pra vocês. Então se você puder, seja membro aqui do canal porque eu vou ter a honra de te receber de braços abertos sendo um BLZero Premium aqui do canal. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!